Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laysley aqui no canal Todas Geek pra gente comentar sobre o episódio de reunião de Casamento Cegas México. É gente, quase que eu não consegui respirar de tantos episódios, tantos participantes de Casamento Cegas porque tá bem simultâneo, né, o México com o Reino Unido. Mas enfim, vai dar tudo certo, estou finalizando agora com esse vídeo de reunião. Eu tenho alguns pontos que eu preciso muito desabafar sobre esse episódio de reunião e acredito que seja algo pra gente começar a dar uma analisada porque, assim, tá difícil esse elenco que estão escolhendo pras edições de Casamento Cegas, né? Não digo só do Brasil, mas essa do México também foi bem difícil de acompanhar. Mas, vamos lá, né? A gente vai falar de todos os pontos. Antes, vou pedir pra você se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo e bora comentar desse episódio de reunião. Primeiro de tudo que eu preciso falar das apresentações, dos apresentadores, né? Olha, sinceramente, eu não gostei das pessoas que eles colocaram a mais ali além dos apresentadores, o casal apresentador. O menino eu achei que tava ali, tipo, super parcial, assim. Ele fala, ah, opinião da internet e tal, mas ele tava ali pra alfinetar. Isso acaba atrapalhando um pouco porque eu acredito que o host, ele precisa jogar as perguntas certas sem transparecer da opinião dele e, ao mesmo tempo, ele ter um jogo de cintura. Então, eles quiseram colocar pessoas ali pra opinar e não necessariamente pra gente ter todas as respostas. Então, eu não gostei muito do menino, do Pablo, da outra, acho que a outra chama Cíntia. Achei que as opiniões e as perguntas foram até válidas, mas acabou misturando essa sensação que me traz, sabe? Não bastou ter os apresentadores. Eu acho que eles precisavam ali trabalhar os apresentadores pra fazer as determinadas perguntas. Ficou parecendo um show, um show daqui de lá e perguntas, assim, assim, assado. Mas, enfim, vamos então começar falando dos casais. Primeiro, o Fernando e a Karen, que é um casal que, sim, eu acho que acabou dando certo, né? Eu acho que não deu certo, porque eles estão juntos. Tiveram outros questionamentos sobre, ah, você tava grávida. Gente, aquilo ali foi uma palhaçada. Ai, mas você tá grávida? Gente, ai, olha, se o programa foi gravado há um ano, claro que ela não teve filho, senão todo mundo ia saber, eu tenho certeza absoluta, porque, assim, a internet não esconde nada. Eu achei que eles colocaram, encheram linguiça ali no programa falar sobre isso, sendo que, na verdade, eu queria mais saber sobre como que tava o relacionamento e eles acabaram falando que tá tudo certo. Achei legal que eles fizeram, não é um empreendimento a palavra que eu quero usar, abriram um negócio juntos, compraram um apartamento. Então, sim, eu acho que quando você tem um episódio de reunião, você quer ver essas atualizações. Então, é isso que eu acabei vendo no Fernando e na Karen. Também foi confrontado do Fernando e Karen em relação com a Iraís. Concordo em algumas partes e discordo em outras, por exemplo, quando aquele menino, o Pablo, foi questionar a Iraís do que aconteceu e tal, ela fala assim, ai, porque não, não me declarei pra ele e tal. Mas, gente, o que ela fez foi, sim, uma declaração. Quando ela foi lá falar com ele, ela fez uma declaração. Agora, discordo da questão de que a ordem dos fatores não altera o resultado do que aconteceu. Altera, sim. Se a edição colocar uma coisa que aconteceu depois, em primeiro lugar, do que um fato muito mais importante, isso altera toda a percepção do público. Então, sim, temos um problema aí de edição, porque se a Iraís falou que conversou com a menina antes de ter falado com a Karen, isso faz muita diferença. Então, assim, eu senti que eles deram uma titubeada ali, porque realmente isso faz muita diferença, você trocar os fatos. Você tá montando uma história contando da maneira que a história não aconteceu. Existe uma linha do tempo que a gente, espectador, precisa saber como foi. E aí, ficou uma coisa estranha, a palavra da Iraís contra a edição do programa. Então, eu achei desvantajoso pra parte dela, né? Mas, sim, com certeza foi uma declaração que ela fez. Outro ponto, Iraís falando da questão da Rocio, né? Gente, de verdade, eu acho que a Rocio, ela foi um pouco apedrejada ali, olhando bem a situação. Eu achei um exagero, todo mundo falando, ai, perdão, não sei o quê, não deveria ter me entrometido. Que, na verdade, o que ela acabou fazendo foi que ela entendeu as coisas de uma outra forma e contou tudo errado pro Fernando. Se ela tivesse chegado e falado assim, Fernando, a Iraís falou que vai casar, que foi o que ela falou, a conversa teria sido totalmente diferente. Só que, na verdade, ela falou assim, ela falou que você pediu ela em casamento. Então, assim, independente de como a Iraís saiu falando, o problema ali foi na comunicação de como ela externou isso pro Fernando. Então, não acho que tenha essa coisa de, ah, eu fui a pessoa que fui excluída, não sei o quê, porque também você errou, minha filha. Olha, pode defender aí, mas eu tenho essa convicção na minha cabeça de que, independente do que a Iraís falou, ela passou da forma totalmente errada. Foi uma comunicação, assim, totalmente... Que, assim, não dá pra defender. E eu senti que todo mundo tava defendendo ali a Rocio depois e deixando a Iraís de lado, sendo que a Iraís foi correta na situação, hein? Aproveito que eu tô falando da Iraís e já vou falar dela e do Renê, que eles não estão juntos. E a questão dos dois foi em relação à distância. E aí, até perguntaram, ah, mas as irmãs teve ali uma mãozinha pra fazer vocês se separarem e tal? E ela fala que, tipo, obviamente ficou feliz, mas ela deu uma risada. Mas eu acredito que tem um fundinho de verdade. E a Iraís e o Renê, eles estavam muito próximos, assim. Então, tava assim, tipo, cada um pegando na mão do outro. Então, sabe, eu acho que se você não tá com a pessoa, não tá, né? Eu entendo essa questão da distância e tudo, mas eu queria que os dois tivessem continuado essa relação e acabaram continuando por um tempo, mas acabou não dando certo por conta da distância. Perguntaram pra ela sobre esse reencontro que eles tiveram dela com o Renê. Por que que ela resolveu não seguir? E foi uma coisa que ela falou que não foi contada na edição. Ela começou a chorar, se emocionou bastante, e falou que ela não queria expor isso no programa, porque ela já tinha problemas de violência doméstica, foi isso que eu entendi. E o Renê era uma pessoa que tinha muitas características desse cara que ela se relacionou. Então, na hora, ela não quis falar isso, então resolveu sair, né, do programa e resolver as coisas no off pra poder continuar com ele e ter essa conversa depois. Essa é a justificativa dela, né? E quando ela tá falando de uma coisa assim, eu sinto que, ao mesmo tempo que justifica como que aconteceu toda essa situação dela rejeitar ele, e sim, pareceu que foi realmente pela aparência, essa foi uma relação bem complicada dela com o Renê. Silvia e Tchema. A gente sabia que o Tchema era aquela pessoa da biscoitagem, né? E como terminou ali o casamento das cegas México, a partir dos dois, eles deram um beijo e, tipo, saíram sem regras, tá, o que aconteceu? Estão junto? Não, não estão juntos. Mas eles tentaram ficar juntos e ela falou que ele tinha coisas pessoais pra decidir. E aí, no programa, ele fala assim, ai, não, porque eu queria passar mais tempo com a minha filha. Gostei da pergunta que foi assim, ah, se você queria passar mais tempo com a sua filha, por que você foi, então, num programa de casamento pra poder casar? Então, aí, a gente já vê que o objetivo da pessoa não era casamento, era sim, aparecer e se descobrir. E vou falar uma coisa aqui pra vocês. Se vocês estão buscando alguém pra, tipo, te melhorar, te curar, sabe? Você tá indo com o objetivo errado, porque a ideia não é essa. Você não tá com uma outra pessoa pra você se fazer uma pessoa melhor. Você tentar melhorar? Não. Você precisa entender que a outra pessoa também é uma pessoa, e essa pessoa ali também tem sentimentos. Então, ele acabou brincando com toda essa ideia de experiência de casamento às cegas, e fazendo da Silvia uma pessoa, personagem da historinha que ele tava fazendo pra ele. Então, ali, foi uma coisa assim, tipo, pra quê que ele tava lá? Pra quê? Ainda bem que a Silvia é uma pessoa muito bem resolvida, ela fala tudo, e também, assim, ela entrou na ideia dele, então, também numa pessoa tão inocente, no sentido de, ai, não, coitada. Não, ela sabe o que tá fazendo, e ainda bem que agora ela teve um posicionamento de querer não ficar mais com ele. Willy e Francesca. Eu senti que eles terminaram de uma maneira tão, tão ríspida, tão rancorosa, pelo menos da parte da Francesca, né? E, assim, parece que ela tem raiva até hoje dele, e eu não entendi aquele final dela devolvendo presente pra ela, que não sei o quê, que era da família e tal, e eu achei um papel tão ridículo da pessoa se prestar a fazer isso, sabe? Parece que queria se aparecer, não, eu tenho um presente aqui pra te dar, que não sei o quê, e ele falou, não, eu dei pra você, eu quero que você fique com ele. E eu acho, assim, se você tá ali pra tentar buscar uma picuinha, buscar um barraco, eu acho que, pra mim, isso tudo não é entretenimento, sabe? Não é uma coisa que você fala, nossa, muito maravilhoso, adoro ver um barraco assim. Eu acho, tipo, tão baixo que eu fico, assim, ai, que desprezo nessa situação, sabe? E, pra mim, ficou muito claro dos dois, que eles não eram realmente compatíveis, e cada um segue a sua vida. E aí, eu gostei da fala do Willi, que ele fala, assim, ah, eu tenho uma visão de que minha mãe sempre trabalhou e tal, não sei o quê, e ela tem outra visão em relação ao papel da mulher, o papel da mulher e do homem, e, enfim. E quando você tem isso muito claro, é óbvio que você vai seguir seu caminho, a outra pessoa tem que seguir o caminho dela. Mas eu não entendo por que ela fica tão brava dele não ter esse mesmo pensamento. Gente, não dá. Se a outra pessoa não tem o mesmo pensamento que você, não adianta. Ela não vai mudar e você também não vai mudar. Então, assim, fica complicado, né? É melhor, foi melhor assim, não terem casado, porque ia dar muita briga. E a gente já viu o tipo de briga que esse casal tinha. Aí, tivemos Gerardo e Mafê. Fernando não apareceu. Não entendi esse rolê. Será que ela atrasou? Pra quê, né? Se ela ia aparecer depois, era melhor que não tivesse nada. Aí, os dois ficam conflitando ali, fica uma palavra, contra o outro, sabe? Um falando do outro e fica a palavra de um contra o outro. E, assim, é óbvio que também não deu certo, é óbvio que não ia rolar esses dois, porque era só briga. E casamento que começa assim, já não vai dar certo, né? E vou dizer também uma coisa que eu sinto que muita coisa foi escondida nessa edição em relação a esse casal, tá? Porque quando ela pega e fala assim, olha, comigo você era uma coisa, no off você era outro. Então, assim, você tava lá pra se biscoitar porque toda vez que você aparecia você pegava o seu vilão e começava a cantar, né? Se achando um músico. Então, assim, essas coisas não tem como você jogar e não ter provas. Fica meio complicado a gente tirar uma conclusão aqui. Agora, o que sabemos é que o Gerardo, ele saiu com a Mafê depois e ele deu um beijão nela no programa. Só que eles não estão juntos, né? Então, deu um beijo só pra dar qual é a deles dois. Por fim, gente, esse episódio de casamento às cegas, México, episódio de reunião, foi um episódio que não me surpreendeu nada. Já imaginava de verdade o que aconteceu, não vejo nada de surpresa. Sinto que foi mais do mesmo, tá? Então, não foi um episódio que você fala assim, nossa, barracão, que não sei o que e tal. Você sente que eu sinto mais a biscoitagem do que os próprios barracos e brigas. No fim, foi uma edição que eu assisti, tive o que comentar, teve muitas coisas assim em relação ao que você faria. Eu fico pensando, o que eu faria se a família não me aceitasse? Bom, eu daria um tchau e beijo, né? E eu sinto que eles se prestam muito ao papel de querer fazer a briga e querer que a outra pessoa mude, sendo que não é assim, né? Vamos combinar. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio de reunião e não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!